Então, item 1, processo 48.500, 17.41, 2016-79. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 4 de 2016, Anel, denominado 2º Leilão de Energia de Reserva, de 2016, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2019, conforme a portaria do Ministério de Minas e Energia nº 104 de 2016. Diretor-relator, Dr. Tiago Corrêa. Mediante a portaria nº 104, de março de 2016, posteriormente alterada pela portaria 390 de julho do mesmo ano, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o Anel de promover direto ou indiretamente licitação para a compra de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes solar, fotovoltaica e eólica, denominado 2º Leilão de Energia de Reserva, LER, de 2016. Em 4 de abril, fui sorteado diretor-relator. E por meio da nota técnica nº 32, de 12 de setembro, a Secretaria Executiva do Leilões apresentou a minuta de edital, 12 de setembro, apresentou a minuta de edital e respectivos anexos do leilão nº 4, destacou as principais alterações em relação às regras dos certâmpos anteriores e recomendou a abertura de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, do período de 14 de setembro a 14 de outubro, a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o relatório. Com relação aos itens 1 a 2, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.2796. De acordo com o Decreto nº 6.353, a energia de reserva é destinada a aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, o SIM, e restaurar o equilíbrio entre a garantia física atribuída às usinas geradoras e a garantia física total do sistema, sem que haja impacto nos contratos existentes e nos direitos das usinas geradoras. A contratação dessa energia tem por objetivo ainda reduzir os riscos de desequilíbrio entre a oferta e a demanda de energia elétrica. Tais riscos decorrem principalmente de atraso imprevisíveis de obra, ocorrência de períodos críticos de hidrologia e indisponibilidade de usinas geradoras. Em relação às diretrizes estabelecidas pela Portaria 104, se destaca que o Ministério orientou no sentido de que o leilão será realizado no dia 16 de dezembro de 2016, com participação exclusiva de fontes solar, fotovoltaica e eólica. Serão negociados os contratos de energia de reserva na modalidade por quantidade de energia, diferenciado por fonte, com prazo de suprimento de 20 anos. O início do suprimento da energia elétrica ocorrerá em 1º de julho de 2019, será utilizado como critério de classificação a margem do desconto de transmissão, de escoamento de transmissão, e não serão habilitados tecnicamente pela empresa de pesquisa energética ou empreendimento com CVU superior a zero, com potência instalada inferior a 5 MW, que tenha comercializado energia em leilões de energia nova, de fontes alternativas ou de energia de reserva, e cujo ponto de conexão ao sim tem a capacidade de escoamento inferior a sua potência injetada. Em relação aos empreendimentos já cadastrados na EPE, então há um registro de cadastro de 1.260 empreendimentos para o 2º LER, conforme discriminado no quadro a seguir por estado e fonte. As fichas de dados e demais documentos serão examinadas no processo de habilitação técnica que antecede a realização do certame. Então a gente tem nesse quadro as fontes, a quantidade de projetos habilitados, a potência, então um total de 1.260 com 35.147 MW, sendo 841 projetos de eólica com 21.760 MW de potência, e 419 de fotovoltaica com 13.387 MW. Espalhado em todos os estados, com a predominância dos estados do Nordeste, mas chama atenção para projetos fotovoltaicos de Minas Gerais, e em São Paulo, que seria fora, em Tocantins, e no Rio Grande do Sul com o potencial eólico já bastante consolidado. Então, em relação às inovações do edital, a minuta em apreço repete basicamente os modelos adotados nos últimos leilões de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, aprovado por essa agência, especialmente o edital do primeiro leilão de energia de reserva de 2016. As modificações realizadas na minuta foram pontuais em virtude de diretrizes estabelecidas na portaria do Ministério de Minas e Energia. E para esse certame, consoante à proposta do Operador Nacional do Sistema, abre-se uma possibilidade aos vendedores que comercializem energia no leilão, de que após a publicação correspondente ao otorga, possam solicitar acesso à rede básica e celebrar previamente a emissão do parecer de acesso, os contratos do uso do sistema de transmissão CUST, com o INES, e de conexão ao sistema de transmissão CCT, com a transmissora responsável pelas instalações a serem conectadas, considerando o ponto informado na fase de cadastramento, considerando que já tem análise da capacidade de escoamento. E por essa proposta, caso não se celebre esses contratos para 60 dias, contados à publicação da respectiva otorga e autorização, a vendedora não terá mais a reserva da capacidade de transmissão no ponto de acesso indicado. Cabe lembrar que esse leilão considera como critério de classificação a margem de escoamento de transmissão, o que possibilita aos avizentes a reserva do ponto de acesso, sem prejuízo das responsabilidades e custos decorrentes. Além disso, tal como procedido em outros leilões, foram inseridos na minuta de edital requisitos técnicos mínimos que devem ser aplicados a centrar geradoras fotovoltaicas e eólicas com conexão nas instalações sob responsabilidade de transmissora ou distribuidora, de forma individual ou compartilhada, com o objetivo de garantir a necessária robustez dessas fontes diante de distúrbios, de forma a não colocar em risco a segurança elétrica do sistema. Eu havia solicitado que a comissão de licitação considerasse a possibilidade de alterar um pouco aquela regra de alteração de consórcio antes da assinatura do contrato e formação da SP em decorrência de alguns problemas que a gente teve. Então, tem um objetivo, essa é uma norma muito clara, muito objetivo, mas poderia ter uma ou outra janela aberta, num caso muito objetivo, por exemplo, de falência de algum dos sócios. Bem, a gente fez essa solicitação em decorrência de uma conversa que tivemos com base num caso concreto, mas o tempo foi muito curto. Então, a proposta não contempla. A gente tinha conversado de que talvez fosse possível, mas a proposta não vai contemplar, sem prejuízo de que os participantes contribuam eventualmente nesse sentido. Mas a gente vai estudar para as próximas licitações essa melhoria. Quer dizer, não pode abrir mão da regra, é uma regra importante, mas estabelecer as diretrizes em que ela pode ser flexibilizada. Então, em relação às principais características do SER, a partir do modelo de contrato de energia de reserva adotado no leilão 9 de 15, elaborou-se a minuta do SER para esse leilão, considerando a similitude de algumas regras entre os leilões. Registre-se que a portaria 104 estabeleceu expressamente que o vendedor não fará jus ao recebimento da receita de venda em caso de indisponibilidade das instalações de transmissão necessárias ao escoamento de energia gerada, sendo, pois, o risco de conexão alocado ao vendedor. Isso é importante. Pelo exposto, com o objetivo de obter subsídios adicionais, afigura-se pertinente submeter à minuta do edital do leilão nº 4, denominado 2º LER de 2016, e respectivos anexos à audiência pública por um período de 30 dias, de 14 de setembro de 2016 a 14 de outubro de 2016. Então, do exposto, com base no que consta nos autos do processo 48500-001741-2016-79, voto pela instalação de audiência pública, exclusivamente por um intercâmbio documental, no período de 14 de setembro a 14 de outubro de 2016, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão nº 4 de 2016, denominado 2º LER de 2016, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos impedimentos de geração a partir de fontes solar fotovoltaica e eólica com início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2019. É o voto. Em discussão? Eu queria só destacar, Tiago, essa iniciativa do Ministério de fazer leilões por fonte, né? A gente, no passado, tinha dificuldade muito grande, porque, mesmo sendo da energia de reserva, você colocava várias fontes, e fontes têm características. Nós tivemos aquele leilão de PCH, consequentemente você consegue segregar e ter uma competição específica de uma determinada fonte. E agora, nós estamos com esse aqui de eólica e solar, que evidentemente tem características distintas, mas são fontes que estão em período de maturação. Consequentemente, eu acho que vale a pena manter esse leilão por fonte, e depois nós podemos evoluir para leilão por submercado, e aí sim a gente começa a ter um modelo assim mais adequado à nossa realidade. E destaca-se aqui também as inovações que estão surgindo nessa proposta, basicamente fruto das experiências não positivas que nós tivemos. Inicialmente, nós imaginávamos que a transmissão dissociada da geração podia ser até porque são empreendedores distintos, e nós lamentamos uma série de situações onde havia um descasamento entre a geração e a transmissão. Então, a gente já percebe aqui um avanço no sentido que a gente possa assegurar que, concluída a geração e a transmissão, a energia possa ser entregue no mesmo prazo. Portanto, eu gostaria só de destacar esses três aspectos aí dessa proposta que está sendo apresentada nesse momento. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 14 de setembro a 14 de outubro de 2016, visando colher o subsídio de informações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 4 de 2016, denominado 2º LER de 2016, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2019. Próximo.